Gosto mesmo de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua E ver amor no seu olhar E ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo seu caminho E ver amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo o que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Moro Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história Vira um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora Nota O que Deus olhou Ninguém vai separar Quando seu olhar Quando seu olhar cruzou o meu carinho Decide não mais viver tão sozinho Vira amor no seu olhar Vira amor no seu olhar Quanto intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vira amor no seu olhar Vira amor no seu olhar Seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo o que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ondas do mar Peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história Virou compromisso E só esse paraíso vai